Eita meu povo, é chuva viu, tô aqui no, que já ia ter se eu não me engano, sangrador, por aqui agora passando essa chuvinha, gente que anda pelo mundo, não tem capa de chuva ali, mas, já tá pegado o inverso né, a gente as vezes se vê até sem paciência, você tá tirando e botando capa de chuva, deixa ela passar, regiãozinha aqui pra vocês verem, região areada, areusca que nem fala o outro né, agora é uma regiãozinha boa essa daqui viu, essa aqui eu passo a planta de tudo, eu venho ali agora da Serrinha da Prata, é a da casa do amigo Tony Serrinha, que eu fiz esse outro vídeo aí pra vocês né, e agora eu vou pegar rotando aqui ó, fazer uma rota meio pesada, vou, vou passar logrador, tô com vontade de ir a palmeira, não sei se vai dar certo né, uma invençãozinha que eu fiz aqui mostrar pra vocês ó, aqui é o porta trecos, furei a caixa, tudo que furei a caixa, comprei as, os parafusos e as abraçadeiras né, ali tem chave, tem faca, tem tudo ali, graças a Deus tem um bocado de coisa, só que ele ficou meio difícil, por uma das outras pecinhas que tá ali, eu vou botar uns, uns saltos ali, por uma hora de botar ele mais pra frente pra ficar igual né, que não pode tá passando assim, pela lei né, pela lei da caneta, e pra dar caneta a gente chora né, então se a gente vai dar uma ajeitada mais tarde quando chegar em casa né, se der tempo né, porque agora, os problemas lá de saúde da minha sogra, e a gente fica até meio sem tempo né, porque na hora da uma precisão, na hora da doença, a gente tem que sempre agir né, olha como é bonita aqui a região, mandioca, cajueira aqui tem demais, é assim essa região aqui, aqui se eu não me engano já é sangradora, a chuva agora tá dando uma passadinha, já já, pega girando né, mais na frente, chega ali na casa do freguês, deixa lá umas encomendas, e de lá eu vou fazendo meu giro, ó, chegar ao logrador dos leões, logrador dos leões, a cidade de Palmeira, Palmeira, ó, quebra-angulo, quebra-angulo, ó, Lagoa do Ouro, são muitos ais e muitos que a vida tem né, Serrinha da Prata ali ó, terra de Francisco, El Sanfoneiro ó, passei lá agora, tava por lá pela frente, é a vida da gente né, a gente tem que fazer essas lutas, agradecer a Deus, e correr o mundo né, mandando o pessoal aí um salve, a pessoal, ao pessoal também, que me segue, eu sigo eles né, também, lá na Lagoa do Ouro, Francisco Nunes, esse é potência meu amigo, um abraço meu amigo, ele tem o canal, no mesmo, ao qual o mesmo nome é do canal, Francisco Nunes, vocês, podendo dar uma olhada, se inscreverem lá, é, gente de casa, a gente agradece né, aqui próximo aqui, tem amigo Luiz Borges, canal Luiz Borges, que ele mostra aqui a feira de Iati né, vocês, podendo também se inscrever, é uma alegria pra gente, ver o amigo da gente também crescer, na Palmeira, minha prima, Clésia, e Orrana Ferro, outro canal, vocês também puderam se inscrever, a gente agradece, são vários né, ali na cidade de Teresinha, meu amigo Messias, 160, aquele abraço meu irmão, vamos, vamos subir, vamos subir com fé em Deus, vamos subindo aí né, pra com fé em Deus monetizar, todos nós, esses que eu anunciei, e várias pessoas né, mandando um abraço também pra um amigo aí na Lagoa do Ouro, Luiz Vasconcelos, um abraço meu irmão, pessoal da família, tia Rosa, tia Luísa na Palmeira, compadre Gilmar, meu irmão Jaelso, vários, São Paulo tem o sobrinho, Nicolas, filho da, comadre Nora né, aquele abraço, vocês fiquem com Deus, e até um próximo vídeo de Cicinho Viajante, que agora vai começar a luta de novo, a chuva parou, vamos à luta, fiquem com Deus.